Café com Solar Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Off Grid Valreis Esse é o 4 Café com Solar, onde tomamos nosso cafezinho falando aqui de sistema solar Off Grid e geradores de energia Amigos, no vídeo de hoje, um vídeo bem curto, não diria tão curto, mas um vídeo curto mostrando para vocês a finalização do nosso gerador Esse gerador é um gerador da máquina lave-seca da Samsung Esse aqui é aquele modelo que tem os ímãs grandes, beleza? Hum, tá quente? Esse aqui eu já mostrei para vocês aí, já está confeccionado o eixo, tá? Tudo isso aqui foi projetado por mim e mandado um torneiro fazer para ficar bem no centro, bem certinho Ó, esse aqui é aquele que o ímã passa para fora Eu já fiz muitos geradores, não foi pouco não, tá? Eu já rebobinei bastante Eu vendi alguns E eu nunca tinha pego um estator desse aqui do grande, tá? O maior que eu tenho é o meu de 24 polos, que são ímãs grandes Agora esse daqui eu tinha vontade e não achava Enfim, você já sabe, tem mais de quase uns dois anos Dois anos não, mas acho que um ano e meio mais ou menos que eu tenho esse estator guardado Esse rotor aqui, tá? Comprei do rapaz aqui da minha cidade Mandei fazer o eixo E aí para você que tem curiosidade, vou te mostrar Olha como que é feito isso aqui no torneiro Tá até com marquinha já, faz tempo que está guardado Olha o tamanho do rolamento, tá? Isso daqui já é feito sobre medida, com os parafusos Com o encaixe onde vai na peça De um jeito que eu encaixo ele, fica perfeito aqui Aqui ainda vai uma base para fixar ele Tanto se a pessoa fosse usar eólico Ou se for usar na roda d'água, que é o ideal Esse aqui, particularmente, eu estou fazendo para o meu uso, tá? Esse aqui eu dei um projeto especial com ele aí Com os nossos, nosso controlador PWM Tá? Que eu apresentei agora no canal Ele promete ser igual ao MPPT Então, eu comprei para fazer o teste nesse gerador E esse gerador foi específico Específico, a ligação, o jeito que eu fiz esse daqui Que eu confeccionei É específico para trabalhar com PWM E aí você pergunta Mas não dá para usar MPPT nesse gerador? Claro que dá, é só colocar um MPPT Mas a questão aqui é o seguinte É, da forma que eu fiz Um exemplo Se em um gerador Eu tenho que rodar 400 RPM Para ele atingir um exemplo, tá? 20 amperes E esses 20 amperes A tensão dele está com 70 volts Para dar esses 20 amperes aí no MPPT Certo? Esse aqui com o mesmo 400 RPM Eu vou atingir talvez um pouquinho mais do que esses 20 A única diferença é que eu vou poder estar aí A uns 35, beirando 40 volts Tá? Então ele fica muito mais forte Porque se eu rodar ele Perdão Porque ele fica mais forte Preste bem atenção Um MPPT A maioria deles, pelo menos Você só pode colocar ali no máximo 100 volts de entrada Tá? Um exemplo é o nosso Fangugson Que é o que eu uso no sistema Ele é 100 volts de entrada Se você for carregar em 12 volts No máximo você tem que colocar aí Uns 70 a 80 volts de entrada E mesmo se for no sistema 24 Eu também não aconselho colocar Muito próximo Porque se der algum pico de tensão Um pouquinho mais alto ali Ele vai entrar em proteção Por excesso de tensão Talvez até queime Tá? Com a insistência disso daí Então a questão é o seguinte Com o gerador que eu produzo Eu tenho bastante disso aqui O que que acontece? A 400 RPM Se ele tiver 75 volts E ele deu 20 amperes Eu não posso acelerar o motor meu ali Estacionário Ou colocar um motor com a polia menor Para rodar mais Para dar mais energia Por que eu não posso? Porque para mim aumentar a amperagem Ele vai subir também a tensão Vai entrar em proteção O MPPT Esse daqui Eu já fiz uma vez um desse daqui No canal Tá? Faz tempo Fiz o teste Mas na época eu não tinha O motor estacionário Tive que desmanchar E fazer a ligação comum Para que com um RPM razoável Eu tenha uma tensão razoável Só que agora Isso aqui não pode fazer a ligação Tá pessoal? Que eu terminei ontem Só que agora Agora é o seguinte Como eu tenho ali um motor estacionário Que aguenta tocar De boa Então eu fiz a ligação Que eu já tinha desenvolvido Aqui no canal E é para poder dar uma boa amperagem Nós vamos testar aqui No nosso controlador Carregando a bateria Não hoje né? Porque aqui eu estou montando ainda Falta um monte de coisa ainda Então eu vou mostrar para vocês Eu fazendo a última bobina Para vocês verem o passo a passo De como que é E por que que é demorado E por que que demora E como que eu faço Para que eles fiquem Todas as voltas Tá vendo? Com um espacinho entre elas Vocês estão vendo os fris aí? Tem um jeito para poder enrolar Tá? Às vezes Se você for pegar E for só embolando Você não consegue dar tanta volta Se você for pegar E for colocar Exatamente O mesmo tanto de ferrada Na primeira Na segunda Na terceira Dificilmente você vai conseguir fazer isso Por que? Porque o fio é redondo Às vezes ele escapa um pouquinho Um pouquinho que você não aperta Ele entra um no outro Então você tem que ter um joguinho De cintura ali no negócio Você tem que saber O tanto que você está colocando De espiras Tá? E você tem que saber Que na próxima volta Se uma entrar dentro da outra Você não adianta Ficar remontando por cima Senão vai virar aquele calombo Aí você não consegue Colocar a próxima A próxima bobina Você não consegue fechar Então tem que ser bem certinho Aqui cada volta Daqui até aqui Tem em média Tá? Isso é uma média De 20 a 21 Voltas Tá? No caso espira E são 4 voltas inteiras Aqui São uma para lá Uma para cá Uma para lá Uma para cá Ou seja O total aqui De cada bobina Dessa aqui É mais ou menos Umas 80 voltas Tá? 80 voltas Tem que ser prensado Então por isso que eu fiz aí Eu já fiz uma vez Mostrando um estator Agora eu deixei Só uma bobina Para fazer para vocês E o importante saber É que Se ficar Um lado Que você vê Que está no espacinho Parece que está faltando Volta É uma volta a mais Que ela acabou entrando Apertando Na hora que você estava A colchona Ela acabou entrando E aí você tem que pular Esse espacinho Dela Que ela entrou Já Já é o lugar dela E vai para a próxima Até acabar de fechar Por quê? Porque senão Sabe o que vai acontecer? Vai embolar E se embolar Você não consegue Por todas as borras Aqui Então a média É de 80 Vamos colocar assim Um mínimo De 78 A 84 voltas Depende muito De como está O fio Como está enrolando Como está prensando ali O fato é que Todas vão ficar igual Beleza? E aí fica desse jeito aí Então Fica aí com um pedacinho Do vídeo E assim que tiver Tudo pronto A hora que eu Soldar Tudo no lugar Tem um jeito de fazer As ligação ali A separação A hora que eu montar Aqui no sistema Fazer o suporte Para ele ficar parado Aí eu coloco no motor Para a gente fazer Os testes aqui De potência Beleza? Liga com Deus Forte abraço Já está todo completo Falta uma bobina apenas Isso aqui já tem Mais de duas semanas Que eu estou fazendo Estou fazendo devagar Enrolando devagar Tem muitas coisas aqui Para fazer Então aqui Tchau 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 E isso Tem que ser feito Uma a uma Para prensar Encaixar os fios Toda 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 volta De fio Que fizer completa Tem que vir Fazer um aperto Nele aqui Isola a ferramenta Para não machucar o fio E faz isso daqui Travando bem Devagarzinho Não adianta correr Não adianta ficar Riscando muito fio Às vezes um fio Ou outro Pode dar Um riscadinho O que não pode É uma relar Na outra bobina Ou seja Tem que tomar O máximo de cuidado Possível Por isso Que eu isolo Bem a ferramenta Tchau Tchau quando eu for enrolar a segunda volta aqui é um pouquinho mais fácil do que a primeira tem que prestar atenção para ver se aqui também está passando certinho, não pode ficar pulando casinha . . . Vamos lá. Vamos lá. E essa é a ferramenta que tem que fazer com cuidado para não riscar. Porque essa aqui pode ser que risque, tomar cuidado. Com algumas bobinas feitas. Além de doer muito os dedos, que não é pouco, que dói. Ainda vai pesando, cada vez mais vai pesando. Aqui já tem um pouco mais de 2 kg de cobre enrolado aqui. Então, fora o peso do próprio estator, tem o peso aqui do cobre que você vai colocando. Para você que for tentar fazer o seu gerador, é lógico que tem um jeito de ligar correto. Esse aqui específico foi desenvolvido aqui no canal. Isso aqui não foi feito de ninguém, nem cópia de ninguém. Ninguém copiou ninguém aqui. Isso aqui foi desenvolvido em casa. E aí, o que acontece? Uma dica para vocês. Você vai passando. Nem sempre os fios vão ficar todos perfeitos, tá? Por quê? Porque, às vezes, na primeira fiada, você não consegue colocar exatamente preenchendo todo o espaço. Ou na segunda fiada. E aí, o que acontece? Se você vai fazer, ele tem que fazer pressionando, fazendo força no cobre, para ele ficar certinho. Às vezes, acontece de uma camada entrar dentro, fazendo um comprimento e apertar, e entrar dentro da camada de baixo. Aí, você não pode colocar o cobre logo em cima, porque senão você vai começar a remontar. Aí, vai ficar aquelas pelotas, aquele gerador tudo remontado, as bobinas. Então, você tem que criar um espaço, colocar o cobre do lado, deixando, faltando aquele espacinho que entrou. E aí, partindo daí, você continua de novo a próxima camada. Ó, aqui nós já temos na última camada. Então, você no vídeo já está parecendo que é bem rápida. Mas, com certeza, não é bem rápida. Eu aqui, já faz muito tempo que eu faço um gerador. Já estava até um tempo sem fazer, mexendo só com energia solar. Então, acaba desacostumando. Saber fazer, você nunca esquece. Mas, acaba desacostumando. Então, no início, doeu demais os dedos. Doeu demais. E hoje, está doendo. Mas, está aquele doendo, não aceitável já. Você já está acostumado, meio calejado já. O único problema, é que tem que fazer todas as bobinas igual. Uma volta a mais, ou uma volta a menos, não interfere. Agora, se passar mais diferenças disso, Aí, começa a dar bobina com diferença de tensão muito alta uma da outra. Aí, não é bom para fazer um gerador. Se a bobina tiver uma diferença muito alta uma da outra, Dependendo do tempo que deixar ligado, o que deixar ligado, Você pode fazer aqui um entre em curto. Porque esses geradores são muito simples. Eles não tem diodo, não tem nada. São um gerador assim. Rodou, tem energia. Porém, se você tiver com muita diferença de tensão ali, Em vez de as bobinas todas estar produzindo energia, Elas podem simplesmente estar consumindo. Porque tem uma energia maior no próprio tempo. Então, ver das duas unir a mesma diferença de potencial, Uma fica consumindo a outra. É como se você ligasse uma resistência. Então, essa é a importância de deixar o mais próximo possível. Igual aqui. Aqui, tem um espacinho que a outra apertou. Não dá para deixar ela para cima. Se eu colocar aqui, ela vai ter que apertar aqui. Veja bem. A próxima entra aqui também. Pronto. E agora, já vai aqui do lado. Agora já vai entrar do lado. Não adianta eu colocar em cima. Se eu colocar em cima, eu vou ficar remontando. Então, você coloca do lado dela. E aí, você sabe que aqui já tem o fio. O fio só apertou. Você sabe que ele está aqui. E aí, você sabe que ele está aqui. assim que aí você tem que pressionar muito com o dedo para as próximas fiadas elas possam filir as trevas não ficar saindo muito porque senão você acaba colocando menos fio e a média de cada bobina dessa aqui pronto que finalizou agora é só dar uma ajustada nela aqui E aí o o o o Vamos lá. Vamos deixar ela presa aqui, porque ainda não é hoje que eu vou acabar. Prontinho, pessoal. Agora é o seguinte. Tem que fazer as ligações. Essa fórmula aqui, como eu disse para vocês, eu tenho o meu jeito de ligar. Eu ainda vou apertar, passar cola quente aqui para travar os fios no lugar. Esse modelo aqui, ele não tem aquela bordinha de plástico igual da LG e da Samsung. Onde os fios ficam todos acomodados dentro de uma superfície. Esse aqui é aberto. Então, eu vou precisar criar pontos aqui de conexão e colocar cola quente e deixar ele travado para eles ficarem paradinhos. Por isso que tem folga aqui nos fios para poder conseguir modelar eles aqui no canto. Porque depois o meu disco vai aqui no meio. Já tem um vídeo no canal mostrando como saber se tem alguma bobinha em curto ou não. É um vídeo bem antigo, é só pesquisar aí. Esse aqui depois eu vou fazer o teste. E quando eu montar, eu vou botar para carregar naquele controlador de carga. Beleza? Para a gente ver a potência que vai dar esse girador.